Então vamos junto aí. Começando mais um vlog e hoje o tema é sobre o que? Sobre o que? É sobre WhatsApp, WPP ou Zap Zap. Quer falar comigo? Falar comigo? Você quem sabe? Você quem sabe? Você quem sabe? Mas minha privacidade me chama no WhatsApp. Zap, 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 zap. WhatsApp é um aplicativo de mensagem que todo mundo mais usa, né? Pra enviar mensagens via internet. O negócio é tão prático que até meu avô usa. É, mano, eu quero ver que eu tô fora. Todo mundo é viciado nesse bagulho aí. Essa é uma coisa que eu odeio no WhatsApp. Não, tipo, no WhatsApp, mas o que eu odeio em relação ao WhatsApp. Uma coisa que eu odeio é, tipo, quando alguém fala assim pra mim. Ah, me chama lá no WhatsApp e me manda o número. Já me bate uma preguiça, velho. Eu odeio adicionar contato, eu odeio chamar alguém no WhatsApp, então... Eu odeio bater papo pro chat, pra falar a verdade. Odeio, velho. Eu prefiro que me ligue, bate aquele papo rapidinho assim, ó. Cinco minutos, pronto. Não é melhor do que ficar trinta minutos, tá? E uma coisa que eu faço é caras e bocas, gestos, enquanto eu tô mandando um áudio no WhatsApp. A nossa vida não é brincadeira. Você ganha em casa na segunda-feira. Depois de mais um final de semana, cantando, zoando, na bebedeira. Uma pergunta aqui. Responda nos comentários também pra eu saber se não é só eu, né? Eu tô... Eu mando o áudio no WhatsApp, mas logo em seguida eu já escuto ele e às vezes até dois anos do meu próprio áudio. Só confesse isso comigo. Ou então, você tá de boas lá, se o celular tá em cima da mesa, em cima da cama, sei lá, se o celular tá de boas também. Você tá de boas e o celular tá de boas, então todo mundo de boas. Só que aí, vem um idiota dos seus contatos e joga num grupo de putaria. Aí começa, ó. E o seu celular não para de tocar. Tipo, a notificação... Não, é até tipo chumba, 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 chumba. Chumba, 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 chumba no celular. Chumba, 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 chumba. É tanta mensagem que parece que o celular quer dançar. E o pior de tudo é depois que você já entrou nesse grupo de... O pior de tudo é depois que você já entrou nesse grupo de putaria. Sem querer, sem saber, se o celular já tá com 5 mil mensagens não unidas daquele grupo de putaria. Aí você vai abrir lá o rolo da câmera. Rolo da câmera não. O meu celular tá virando é rolo da câmera. De tanta putaria que tem lá, velho. Nossa, ele não tá nem ligado. É capaz de abrir o rolo da câmera do meu celular e sair assim, ó. AIDS, 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 AIDS. Vai se pegar AIDS, zétano, tilápia. Tilápia, mano. Eu falei tilápia. Tilápia é um peixe, viado. Todas essas doenças aí, onlinemente, transmissíveis. De tanta piroca e vagina que aparece lá. Não é muita putaria no WhatsApp. Você é louca, hein, cachorreira. Se você faz outra coisa também no WhatsApp, sei lá, uma coisa, sei lá, né, uma coisa que vai me falar. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. O like, se inscrever no canal. Ai, cara, deu choque. Tá em choque só no Batman, parça. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquela moral, deixa o seu joinha, o seu comentário que vai ajudar muito. As definições de vírus foram atualizadas. Estava inspirada aqui falando pra todo mundo se inscrever no canal, deixar o like, aí vem o quê? Vem a mulher do Avast. Não precisa fazer brincadeira comigo. Meça suas palavras, Avast. Farsa. Pai, tem que botar a ordem, tem que botar a ordem. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o seu like, o seu comentário, me diz o que você achou do vídeo, se faltou alguma coisa. E é isso aí, tamo junto. Não esquece de seguir lá no Facebook, Twitter e Instagram. Tamo junto aí, parceira. É nóis. Falou!